Olá, você está buscando sobre como instalar o TQS craqueado? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tim-tim por tim-tim, mas antes não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui e se você gostou da dica, deixe nos comentários se você achou. Vamos lá! Bom, vamos lá, vamos ao nosso vídeo de como baixar e instalar o TQS craqueado. Bom, antes da gente explicar isso, vamos abrir e entender o que é a TQS para você saber. Digita aqui no Google TQS, vai cair no site tqs.com.br e aqui você tem todas as informações do que é o software e tem aqui empresa. Na descrição da empresa tem explicando, a TQS é uma empresa brasileira, então 100% nacional, fundada em 1986 por engenheiros civis, que cria, desenvolve e comercializa software para elaboração de projetos, estruturas e fundações para edificações. É referência ao seu campo de atuação, tendo clientes em todo o Brasil. Bom, está aqui Nelson Covas, o sócio fundador da TQS, um cara que eu admiro muito, aliás, fico aqui a minha admiração é toda a equipe técnica da TQS, pessoal muito capacitado, muito envolvido com a engenharia nacional, que é disponibilizar softwares inovadores, abrangentes e robustos de forma profissional e transparente, enfim, esse é o foco da TQS. Tem hoje mais de 10 mil clientes e mais de 30 mil instalações, tem alguns softwares, alguns escritórios que têm mais de uma licença, que é o caso nosso aqui na Soma Cálculo Estrutural. Bom, e aqui toda a informação, basicamente, então, a TQS é uma empresa nacional que desenvolve, comercializa e dá suporte a esse software para desenvolvimento de projetos e estruturas, especialmente estruturas em concreto armado, alvenaria estrutural, parede de concreto moldado em loco, pré-fabricado e tem o módulo também do metal check, tá? Para verificações de estruturas mistas, aço e concreto, tá bom? Então, basicamente, essa é a empresa. Mas a grande dúvida que vocês devem ter buscado na internet aí várias vezes e com certeza caiu nesse vídeo, que é como instalar o TQS craqueado. A primeira ressalva é que o TQS é uma ferramenta para desenvolvimento de projetos de estruturas e, assim como qualquer ferramenta, ferramenta, imagina um pedreiro, quando ele precisa de uma ferramenta para construir algo ou um marceneiro ou, enfim, qualquer profissão precisa das suas ferramentas e a ferramenta tem que ser adquirida para isso, né? Então, boas ferramentas fazem com que você seja mais produtivo e boas ferramentas têm um custo para que você tenha acesso a essa, tá? Algum software, eu sei que o pessoal até acha na internet para baixar e instalar craqueado, o TQS não é o caso. Então, a primeira notícia que eu dou para vocês é que não existe o TQS craqueado para você baixar e instalar, tá? E mesmo que tivesse, recomendo que não faça. Em que situações você gostaria, então, de ter um TQS craqueado? Seria para desenvolver profissionalmente os seus projetos de estrutura, né? E se você está desenvolvendo projetos de estrutura e não tem recurso suficiente para adquirir minimamente uma ferramenta, provavelmente você deve estar errando no preço, né? Mas a boa notícia é que tem algumas opções aqui, legal, pela própria TQS que eu recomendo e indico em todos os meus cursos. Vamos lá. Aqui dentro, vou voltar, né? Para não dizer, poxa, o Ranjal me enganou. Não, preciso primeiro explicar para vocês e a gente tem aqui opções na TQS Store, tá? Então, vem aqui na TQS Store, você tem as opções das versões pagas e das versões gratuitas. Então, vê sistemas TQS disponíveis. Inclusive, já vale uma dica aqui dentro, até voltar, que ele tem uma série de aplicativos, alguns pagos e muitos outros gratuitos, tá? E aqui tem explicação certinho de alguns gratuitos, né? Tabela de rush, cálculo de aparelho elastrométrico, gratuito, sessão de concreto armado protendido, gratuito, enfim, tem várias armaduras de suspensão gratuitas, vários aplicativos aqui totalmente gratuitos, tá? E a gente tem os sistemas. Nos sistemas, se você vai utilizar o TQS profissionalmente, lembrando que para você possa utilizar profissionalmente, você tem que já estar formado, né? E ter atribuições para isso, estudante ou não engenheiros, né? Se você não tem CREA ou CAL, se você não tem uma confirmação de que você está habilitado a desenvolver esse tipo de estrutura, você não pode adquirir, nem você, nem seu escritório, tá? Mas tendo isso, você tem as opções profissionais. Nas opções profissionais, você tem duas opções, ou você compra, tá? Para adquirir não é pelo site, você tem que mandar um e-mail em comercial.com.br, envia e solicita a sua proposta, tá? De valor para comprar, compra vitalícia, ou seja, um software que vai ser seu por todo o tempo, né? Agora, se você não quiser adquirir, você está começando, não sabe nem se vai ter demanda para isso, está iniciando, aquela dúvida, geralmente quem procura craqueado é esse cara que está no início, né? E tem dúvida. Se você for utilizar profissionalmente, você tem também as opções de aluguel ou assinatura, que é chamado, e aí os valores estão aqui, diretamente. Você tem vários planos, né? Não é a intenção aqui falar de todos eles, mas você tem, por exemplo, edificações de pequeno porte, para até três pavimentos, a partir de 160 reais por mês. Paga esse aluguel de 160 reais por mês, fica por três meses, desenvolve o seu projeto e está tudo certo. Não precisou e você tem o suporte necessário, que é uma coisa muito importante, né? Se você baixar algo craqueado, além de você não ter certeza que aquela versão não está corrompida, que não tem nenhuma conta sendo feita de maneira equivocada, você não tem suporte nenhum do software, tá? Caso mesmo que tivesse. Então, você pode fazer a assinatura ou adquirir. Tem os valores aqui diretamente no site. Então, vem aqui, faz o seu login e já adiciona o carrinho e recebe a assinatura do TQS. Agora, a outra opção que eu recomendo que é bem bacana são as versões gratuitas. Nas versões gratuitas, você tem duas opções, que você pode baixar, instalar no seu computador, começar a utilizar agora mesmo e você pode utilizar pelo tempo que você precisar. Normalmente, a cada seis meses ela expira, mas é tranquilo, você entra no site, baixa de novo e reinstala. Isso é só para garantir que você está sempre com a última versão. Então, essas versões gratuitas são as mais atualizadas e você pode utilizar com fins educacionais, ou seja, você não vai utilizar esse projeto comercialmente, você pode ir lá, baixar e utilizar e ele funciona muito semelhante ao profissional. Poucas coisas estão travadas nele comparado ao profissional. Você consegue salvar o projeto, consegue emitir plantas em PDF com a taxa educacional, mas o restante é completamente igual, tá? Então, vale muito a pena. Por exemplo, a versão estudante, se você entrar, tá aqui, aqui é estudante, essa estudante é só concreto armado, tá bom? Nessa estudante, eu vou falar da outra que é a avaliação gratuita e a diferença entre elas. Você clica aqui, faz o seu login e baixa e começa a utilizar agora mesmo. Essa versão estudante é uma versão para concreto armado que você pode desenvolver projetos equivalente a uma profissional EPP5. Se você quiser saber todas as limitações das versões, aqui nessa página mesmo, você tem a descrição, né? Uma pergunta muito comum é o que eu preciso para instalar o TQS? Aqui tem a descrição completa, uma boa funcionalidade está indicado aqui, o HD, memória RAM, monitor, a placa gráfica, enfim. Mas basicamente, o que a gente diz é se o seu computador está com o Windows 8, Windows 10, aqui eles estão pedindo o Windows 10, tá? Que roda qualquer outro software atual, não precisa de uma mega placa de vídeo, não precisa de uma mega memória, usa qualquer outro software atual, roda tranquilo o TQS, não precisa de nada muito parrudo para isso, tá? Inclusive a versão 22, que é essa que a gente está falando durante a gravação desse vídeo, ela ficou com interface gráfica muito leve, então está muito fácil, mesmo com essa modelagem 3D deles, que ficou incrível. Tá? Então estão aqui as compatibilidades, o que eu preciso? Está escrito aqui certinho. E as limitações, então se você clicar aqui em limites detalhados e clicar aqui, vai abrir uma tabela, pergunta qual versão é, nós estamos na versão 22, essa versão é gratuita, inclusive, e tem aqui todas as versões, todos os pacotes, né? Aí, Unipro, enfim, e tem os pacotes TQS Estudante e TQS AG, que é a avaliação gratuita. Então aqui na TQS Estudante vai mostrar, ó, que ele é para até 5 pavimentos, então até 5 pavimentos que você pode utilizar, para uma área em planta de até 600 metros quadrados, tem uma limitação de número máximo de pilares, que são até 35, ó, aqui está falando de elementos de fundação, são 35 no máximo, aqui está falando, ó, vamos ver o que é, de vigas, são no máximo 35 vigas, número máximo de pilares, número máximo aqui de todos esses elementos, tá? Então aqui pilares, número máximo do edifício está nessa versão de 35 pilares também, tá bom? Então o que está de limitação, e a Rangel, e as outras versões? Estão todas aqui. O que você tem nessa versão TQS, você tem da versão desde as gratuitas aqui, universidade, estudante, EPP3, até uma TQS plena, tá? Vai mudando basicamente a altura que você pode fazer, quantos pavimentos, a área em planta, a quantidade de pilares, de vigas, mas nos pacotes geralmente tem incluso tudo, tem incluso escada, viga curva, tá? E aqui tem todas as limitações, se você quiser saber com detalhe. Então, gostou da versão estudante? Você quer aprender? É a sua intenção? É se está querendo baixar um TQS craqueado para aprender a usar o software? Não precisa, entra no site, baixa gratuito e é super top. Eu uso nos meus cursos, no curso Master, no curso Essencial, e atende muito bem, tá bom? Você salva sim, emite planta sim, e pode ficar pelo tempo que você precisar, beleza? A outra opção gratuita, que também é pouco utilizada, mas que é bem legal, é a avaliação gratuita. Essa versão aqui, pode entrar aqui, faz o seu login, tranquilo, efetua o seu login, faz o download e instala. Simples assim, prático e fácil. Aí aqui tem as descrições, mas basicamente a versão avaliação gratuita, o que é bacana é que ela tem concreto armado, tem o módulo de pré-moldado, e tem o módulo de alvenaria estrutural. Na versão avaliação gratuita, você tem esses três sistemas. Só não tem ainda o parede concreto moldado em loco. Rangel, mas se tem mais coisas, por que eu não utilizo essa nos cursos, por exemplo? Por que baixar a estudante? Se você for estudar concreto, a melhor opção é a estudante, porque ela é equivalente a um EPP-5, lembra que eu falei? E as limitações dela são menores. Na avaliação gratuita, embora tenha concreto, alvenaria estrutural e pré-fabricado, ela é equivalente a uma chamada EPP-3, tá? A outra era esse EPP aqui, que a gente chama de EPP-5. A diferença é que ele é para até três pavimentos, e não cinco, e vai reduzindo a quantidade de elementos, né? Aqui cai para 30, a quantidade de vigas, de pilares, enfim, que você pode fazer, e algumas configurações que são um pouco mais travadas. Mas tem um segredo aí, que você quando baixar vai descobrir, é que nessa versão avaliação gratuita, ele emite inclusive DXF. Significa que você pode abrir esse arquivo no AutoCAD depois, na versão estudante não. Tá bom? Mas, consequentemente, tem mais coisas, mais configurações, mais critérios travados. Então, pessoal, o recado é, TQS craqueado não existe. Pode continuar procurando na internet, não vai existir. E tomara que nunca exista. Para que você não precise ou não fique refém de ficar procurando esse tipo de solução, a TQS tem duas versões gratuitas e legais, que você pode baixar e utilizar e praticar o quanto você precisar, tá? Vai lá e baixa. Está procurando algo, dependendo dessas duas diferenças entre os dois que eu acabei de explicar. E aqui tem todos os detalhes também, da versão avaliação gratuita e da versão estudante. E se você, sim, vai utilizar profissionalmente, compre ou alugue o software. Você vai ter segurança que está utilizando algo atualizado, vai ter segurança que não tem nenhum bug aí atrás, por um preço bem bacana, né? Principalmente a versão ISA aqui, se você está na dúvida, no começo, a versão de assinatura. E gostou? Vai lá e adquire em comercial. Arroba.tqs.com.br Fica aí o recado. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Dentro das versões, você já tem tutoriais em PDF para baixar e utilizar. Uma dica legal. Aqui no canal tem um vídeo com passo a passo. Baixar e instalar a versão estudante do TQS. Mas uma dica é desligue o antivírus antes de instalar o programa. Às vezes o antivírus pega alguma DLL ali do software e ele vai ter um funcionamento prejudicado. E se você quer prosseguir um pouco mais, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Eu tenho dois cursos que te ensinam como projetar estruturas, né? Utilizando o TQS em concreto armado. O curso essencial, que a gente faz um sobrado, um pouco menor, do início ao fim, né? Que são 34 aulas. E o curso Master em concreto armado. Que a gente abre turmas periodicamente. E que hoje, no momento que eu estou gravando esse curso, já tem mais de 120 aulas. É o curso mais completo. Tá bom? Fico à disposição de vocês. Ficou alguma dúvida? Deixa no comentário aqui. E não se esqueça, se faz sentido pra você esse tipo de conteúdo, vou dar mais dicas de como utilizar o TQS aqui nesse canal. Se inscreva no canal, é bem importante pra gente. E deixe seu like pra saber se isso fez sentido. Obrigado a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Tum 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 T